Vamos falar um pouquinho de troubleshoot e seleção do modo de estimulação. Para a gente avaliar problemas com a estimulação cardíaca, problemas para haver uma estimulação perfeita, a gente tem que pensar que o paciente, o marca-passo está inserido no paciente e existe o ambiente intracardíaco, existe o sistema de estimulação cardíaca, o paciente como um todo e todo o ambiente que está à sua volta. As ferramentas para fazer essa avaliação são a anamnese, inclusive com dados ambientais, dados ocupacionais, avaliação dos sintomas do paciente e exame físico minucioso, inclusive com avaliação da loja, a realização de manobras e avaliação em seguida, avaliação dos dados do sistema de estimulação. Começando com os dados da carteirinha, os dados do implante, a identificação correta do gerador, os eletrodos, se esse gerador tem algum tipo de recall, os tipos de sensores associados a esse gerador e os recursos especiais de cada um desses geradores. Os testes não invasivos são realizados através da telemetria. A gente tem que extrair os dados do programador inicialmente, o modo, ver se tem mudança automática, se tem modo switch, avaliação da frequência básica com seus algoritmos de esterese, sleep rate, rate smoothing, sensor, comportamento de upper rate, rate drop response, a seguir, avaliação do intervalo AV, período refratário, período refratário atrial pós-evento ventricular, os algoritmos associados a esses intervalos, como o intervalo AV adaptativo, a extensão de PIVARP, o safety pace, impedâncias, importante também avaliar os gráficos de impedância, porque nem sempre a impedância do momento, ela está adequada, o Dr. Celso já frisou com a gente, às vezes o paciente está tendo síncope, está tendo aumento de impedância por fratura incompleta do condutor, e você olha o gráfico de impedância, você identifica momentos anteriores com impedância alta, mesmo que naquele momento da avaliação, o marca passo está com a estimulação adequada. Em seguida, avaliação dos limiares de estimulação, também a gente pode recorrer aos gráficos, para poder fazer avaliações prévias de oscilação nesses limiares, principalmente nos casos de autocaptura, que esses limiares podem oscilar de uma forma considerável. E avaliação da bateria, os gráficos de suas impedâncias e a voltagem do gerador. Essas, dentro dessa avaliação da telemetria, estão as principais fontes de malfuncionamento. Isso feito adequadamente, a gente não só vai diagnosticar o malfuncionamento verdadeiro, como os pseudomalfuncionamentos. E isso não pode deixar de estar conjugado ao eletrocardiograma, sempre fazer avaliação com o eletrocardiograma, e se necessário, recorrer a um raio-x de tórax. Temos também os testes invasivos, avaliação de conectores, do screw, dos condutores, avaliação dos revestimentos em busca de fraturas, em busca de falhas de revestimento, avaliação das suturas, avaliar muito bem loja, sleeve, e a realização de medidas invasivas, de captura, de sensibilidade e de impedância. Chegar em testes invasivos é bastante raro, mas às vezes a gente é obrigado a recorrer a eles. Diagnósticos diferenciais de malfuncionamento. Nós temos ausência de captura, produtora de pausas principalmente, falha de captura, ausência de espícula, desculpa, falha de captura, o oversense, o undersense e as taquiarritmias. Vamos começar pela ausência de espícula. Quais são as principais causas de ausência de espícula? A ocorrência de esterese, o esgotamento do gerador, o fenômeno de runway, o oversense, a ruptura do revestimento, fratura parcial ou total do condutor, fenômeno de crosstalk nas situações onde o safety base está desligado, sinais fisiológicos que vão interferir com a emissão de espícula, interferências magnéticas, além de ar na loja, enfisema subcutâneo, eletrodo mal fixado. Então, tem uma gama de alterações muito grande aqui. Então, essa avaliação tem que ser minuciosa e a gente tem que ter tudo isso aqui em mente para poder fazer diagnóstico, senão o paciente sai do consultório sem um diagnóstico. Bom, aqui nós temos o fenômeno da esterese. Existe uma pausa, então tem um momento onde não existe a emissão de espícula e a gente vê que esse momento onde não existe a emissão de espícula acontece depois de um período de um ritmo nativo, de um ritmo intrínseco. Então, a esterese estando programada, ele prolonga o intervalo de emissão da espícula, vai se produzir uma pausa e depois ele volta, se essa pausa, se depois do intervalo de esterese não houver um ritmo intrínseco, ele vai começar a comandar com o ritmo estimulado. Esgotamento do gerador. O esgotamento do gerador produz inúmeras formas de mal funcionamento. Produz falha de sensibilidade, produz falha de captura. Então, o esgotamento do gerador, ele dá inúmeras formas de mal funcionamento. Dá falha de comando, dá falha de sensibilidade, dá não emissão da espícula. Então, é importante a gente, na telemetria, você já faz esse diagnóstico. É um diagnóstico fácil de fazer, rápido. Então, bem tranquilo. A próxima alteração que denota a ausência de espícula é o fenômeno de Hanoi. O fenômeno de Hanoi está associado principalmente a situações onde existe um pré-esgotamento da bateria, quando você deixa o gerador ir muito longe. Essas situações propiciam uma falha de circuito interno. E a falha de circuito interno, ela produz muitas espículas. E essas espículas, elas vão ser sentidas. São espículas de baixa voltagem, que não geram despolarização. E que não vão deixar emitir a espícula que comanda o miocárdio de forma eficaz. Isso é uma situação muito grave, uma situação letal. E tem que fazer a troca do gerador o quanto possível. Vou falar agora de fratura parcial do condutor ou ruptura do isolamento. Esse traçado, vocês podem ver que existe o marcapasso está comandando até um determinado momento, onde há uma pausa. Se vocês olharem no canal de marcas, o marcapasso está vindo comandando sequencialmente ato de ventrículo. Existe um período em que... Existe um período onde existem vários momentos de falha de sensibilidade ventricular. Essa sensibilidade não comanda. Denotando o que? O momento que o paciente fez... Desculpa. Denotando o seguinte, que está havendo sensibilidade no canal ventricular. De sinais aqui denotados através do eletrograma e que inibem o marcapasso. Esse sinal que produz um ruído, ele é produzido pela fratura parcial do condutor. Então, nessas situações, as manobras são importantes. O eletrodo está conduzindo normalmente. A hora que você movimenta o membro, movimenta o braço, o movimento gerador, existe aquele momento de maior falha no condutor. E essa maior falha produz um ruído, inibe o marcapasso e aí não existe a emissão da espícula. Outra causa de falta da espícula é o over-sensible cross-talk. As principais causas são o período refratário ventricular curto, a alta energia de estimulação atrial, as alterações entre o eletrodo atrial, a sensibilidade ventricular programada em unipolar ou muito alta. Como é que acontece isso? O marcapasso vai comandando sequencialmente o ato ventricular, sentindo o ato, comandando o ventrículo, sente o ato, comando o ventrículo. Depois existe a ocorrência de uma captura atrial. Após essa captura atrial, não existe a emissão da espícula. Se vocês olharem no gráfico aqui de baixo, depois da espícula atrial ter ocorrido, imediatamente ocorre a sensibilidade ventricular. Essa sensibilidade ventricular vai inibir a emissão da espícula ventricular e provocar uma pausa. Então, o que acontece? Não existe a espícula provocada por uma pausa, onde tem a sensibilidade do canal ventricular por causa de um estímulo atrial, caracterizando o cross-sense. Depois a gente vai falar como isso pode ser corrigido. Se por um acaso a condução atroventricular for normal, a hora que existe a emissão da espícula atrial, o ventrículo vai ser comandado no mesmo momento, sem o intervalo AV. Ou seja, vai aumentar a frequência de estimulação, a frequência cardíaca. Bom, depois... Agora nós vamos falar da prevenção do prostalque, que é a ocorrência do safety pace. Nós falamos que depois da espícula atrial, ela vinha sendo sentida no canal ventricular, por aquelas questões de aumento de sensibilidade no canal ventricular, período refratário muito curto, e aí criou-se o safety pace. O que é o safety pace? O safety pace é um intervalo de sensibilidade no canal ventricular, que acontece logo após o seu período refratário, para caracterização de sinais que são reconhecidos como ruído. E no momento que ele reconhece esse ruído, ele fecha, ele diminui o intervalo atrioventricular e emite uma espícula de segurança. Com isso, existe o comando ventricular sem a ocorrência da pausa. A característica é o encurtamento do intervalo AV. Bom, como é que se corrige isso? Como falei, pode-se aumentar o período refratário, deixar a programação em safety pace ligada, programada em safety pace, e também diminuir a energia de estimulação atrial. Outra causa de não emissão de espícula é a detecção de miopotenciais. Bom, aqui, nesse exemplo, tem a detecção de miopotenciais diafragmáticos. No momento que o paciente inspira, existe a sensibilidade de potenciais no canal ventricular. Essa sensibilidade dos potenciais do canal ventricular inibe a emissão de espícula. Aqui, possivelmente, é um ritmo de escape só. Mas a espícula não aconteceu, e você detecta aqui embaixo, no eletrograma, como o Caio falou, uma atividade, potenciais que são oriundos da atividade respiratória do músculo diafragmático. Esses potenciais, eles são suficientes para produzir sensibilidade no canal ventricular e inibir a ocorrência da espícula. Isso não só acontece no músculo diafragmático, pode acontecer no peitoral, no reto, com movimentos do braço, com a movimentação do deltóide. Isso tudo pode produzir inibição e a não emissão da espícula. Outro tipo de situação que não acontece na emissão da espícula é interferência por ruído, ruído de interferências externas. Aqui, nesse caso, você tem uma interferência por eletrocautério. No momento que foi aplicado o eletrocautério, existe uma inibição ventricular, aqui continua, aqui embaixo, e essa inibição ventricular produz uma pausa. Uma pausa desse tipo, talvez o paciente operando, ele não vai sentir nada, mas possivelmente causa prejuízo hemodinâmico. Agora nós vamos falar da falha de captura. A falha de captura tem principalmente dois momentos que ela pode ocorrer, precocemente ou tardiamente. A falha de captura precoce é ocasionada principalmente por deslocamentos. Pode ser microdeslocamento, macrodeslocamento, perfuração. Tem que ser feito um inventário, um inventário bem feito no momento da cirurgia, do que aconteceu nos passos cirúrgicos, para a gente detectar esses deslocamentos. Bom, existe também uma elevação fisiológica pós-implante. Existe uma maturação da interface eletrodo-miocárdio que leva a um aumento do potencial. Por isso que, o aumento do limiar de captura. Por isso, nas primeiras seis semanas pós-implante, a gente não pode reduzir a energia, porque essa elevação fisiológica vai acontecer. Por causa disso, foram introduzidos os eletrodos com corticórdio, mas ainda não recomendo a redução da energia de saída nas três primeiras semanas. Com relação ao deslocamento, é fácil diagnosticar através do raio-x, através das impedâncias, vocês vão falar um pouco mais pra frente. E existe a fala de captura tardia. Aí, as causas são múltiplas, né? Alteração deletrolítica, metabólica, acidose, a progressão da doença cardíaca. Essa situação de progressão da doença cardíaca, ela pode nos dar uma pista, que é o aumento progressivo da latência. Quando a espícula, ela é emitida e vai havendo atrasos pra captura ventricular, por início da despolarização ventricular, isso chama período de latência. E na progressão da doença cardíaca, com a fibrose miocárdica, esse período de latência, ele pode se aumentando, até chegar o momento onde existe a falha de captura. As drogas, pode também aumentar o limiar de captura e provocar falha. Os danos na interface foram muito bem colocados aqui em aulas anteriores, né? O uso do eletrocautério, a cardioversão, também a ressonância, a gente viu que não é esse bicho papão todo, mas também pode interferir com falha de captura. A não captura funcional, o doutor Eduardo deu um exemplo muito bem colocado. E a fratura do eletrodo, que também o doutor Celso frisou, que existe a entrega da espícula, a espícula pode acontecer, só que ela acontece em baixa energia, e a pista é uma alta impedância. Naqueles casos onde existe só uma lesão do revestimento, pode acontecer a unipolarização. Existe vazamento de corrente nesse momento, a entrega da espícula, ela também é de baixa energia e pode não provocar a estimulação do miocárdio. Aqui tem um exemplo de falha de captura atrial. Então, a gente tem aqui no primeiro, logo no primeiro QRS, você vê que tem uma onda P, uma espícula atrial, mas não tem a onda P seguida. Em seguida tem outra espícula, mas a onda P já é distante, aparentemente não é uma onda P que saiu da estimulação artificial. Depois até tem uma onda P perdida aqui. Então, na falha de captura atrial, você vê que está dissociada. Existe uma dissociação atriventricular, como se fosse um paciente com ritmo sinusal que colocasse um marca-passa VVI. Então, só que nesse caso, existe a marca de que a espícula atrial está sendo emitida. Ok? Bom, a falha de captura ventricular também é bem tranquila de entender. Existe um momento capturado e um momento onde é emitida a espícula sem o QRS correspondente. Aqui embaixo a mesma coisa, a ausência do QRS e a presença da emissão da espícula. Um dado interessante, que às vezes é motivo de muita confusão, é a não captura funcional. Como é que ela acontece? Existe um ritmo estimulado, está aqui. Em seguida do ritmo estimulado ocorre um ritmo nativo, no caso aqui uma extracístole. E essa extracístole fez com que o átrio entrasse no período refratário dele, o próprio miocárdio, e aí a espícula não comandou. Então, isso aqui é muito confundido com falha de captura. O que na realidade aconteceu é uma refratariedade fisiológica por causa dessa extracístole, e não uma falha de captura. Ok? É a não captura funcional. É muito confundido com falha de captura. Mas é funcional, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de falha de sensibilidade. Já foi falado bastante aqui da questão da importância do sinal intracavitário para a interpretação pelo marcapasso. A gente tem aqui a variação, o slew rate, que seria nada mais que a variação da voltagem pelo tempo. Quanto mais rápido houver essa variação, quanto maior esse slope, mais vai ser fácil o marcapasso identificar e haver a marca de sensibilidade. Então, isso é muito importante. Isso por quê? A gente falou isso aqui de CDI subcutâneo. Uma das limitações do CDI subcutâneo é a variação de sensibilidade. Tanto é que a complicação mais comum é o choque, é o choque inadvertido, né? Então, a sensibilidade é muito importante. Um bom sinal de sensibilidade, isso pode ser bem visto, bem avaliado no momento do implante. Se der sensibilidade de baixa, troca o eletrodo de lugar. Porque depois nós vamos ter a influência do exercício, a influência da respiração, a influência do estúdio do eletrolítico, uma série de influências que vão prejudicar a leitura do marcapasso pelos sinais que são verdadeiros. Existe situação onde não há nenhuma sensibilidade, situações onde existe uma sensibilidade parcial, que são os períodos refratários, existe a leitura de sensibilidade, mas não gera reinício do contador, existem os sinais de variação de sensibilidade, né? O exercício, a polisição, as alterações que existem na interface, progressão de doença cardíaca, infarto do miocárdio, entre outros. Bom, as causas de anversense, a queda de energia do gerador, nós já falamos que gerador com baixa energia, ele pode dar qualquer tipo de alteração, os sinais de amplitude baixa, como comentamos aqui, a questão dos liurites, os fármacos, as alterações metabólicas, as doenças do músculo, que faz ter uma modificação do sinal intracavitário, os eletrodos, tanto deslocamento como disfunção, então, disfunção de eletrodo pode dar qualquer coisa, pode dar falha de captura, pode dar falha de sensibilidade, é um problema, né? PIVARP muito prolongado, ou extensão, ou PIVARP estendido pós-extrasístole, os comportamentos de anversense por atingir o upper rate, o limite superior de frequência de sincronismo, e o over sense da onda T, que ocorre por ativação do PIVARP e ativação do PIVARP sem a leitura da próxima onda P. Nós vamos ver aqui com os exemplos. Bom, aqui é um anversense ventricular, né? Existe o sinal nativo aqui e a emissão da espícula, né? Que sem problema, não sentiu o QRS, deu a espícula e está diagnosticada a anversense. Bom, aqui mais um exemplo, onde existe a onda P, que ela não é sentida, e você vê que a onda P acontece, a espícula acontece, tem um P se atrial com espícula, caracterizando claramente uma anversense atrial, e aqui embaixo, um anversense ventricular. Você vê que houve o batimento nativo e não conseguiu reiniciar o contador e a espícula aconteceu, significando que esse QRS não foi lido, tá? Denotando uma falha de sensibilidade ventricular. Bom, outra causa de anversense de onda P, né? De anversense atrial, é um PIVARP muito longo, tá? Quando a gente programa PIVARP longo, a gente está visando proteger o paciente, está tentando evitar a tacardia imediada, mas às vezes a gente provoca esse tipo de situação aqui, ó. Está lá o PIVARP, o paciente começa a tacardizar, tem um... esse aqui... aqui pode ser atividade de sensor, aqui pode ser... na verdade não é porque aqui são as próprias ondas P, né? Então o paciente tem um BAV de primeiro grau, tá? Está comandando, está em VDD, e a hora que aumenta a frequência onda P, cai dentro do PIVARP e ela é bloqueada, causando uma pausa. Tá? Então isso é um undersense de onda P causado por PIVARP muito extenso. Bom, agora é o comportamento no upper rate, né? No limite superior de frequência. A gente pode ter a falha da sensibilidade da onda P em duas situações, tá? Uma situação onde o TARP, que é a soma dos períodos refratários, ele é igual ao upper rate, ao intervalo de upper rate, e a gente tem outra situação onde o TARP é menor que o intervalo do upper rate, que é a frequência maior de sincronismo, tá? Se o TARP for igual ao PIVARP mais o PIVARP e eles foram iguais ao limite superior de frequência, a hora que acontece a onda P, necessariamente ela vai cair dentro do PIVARP, tá? Porque não vai sobrar espaço para ter uma janela de sensibilidade para ela poder sincronizar com o ventrículo. No caso do bloqueio 2 para 1 tipo venkiba, tá? Que é outro comportamento de upper rate, no momento que acontece a onda P, ela ainda está dentro de um intervalo VA, tá? Que tem uma margem de sensibilidade. Então, enquanto a frequência atrial não acelerar de forma a ela cair dentro do PIVARP, ela ainda não bloqueia, caracterizando um bloqueio tipo venkiba. Bom, aqui nós temos os exemplos, né? No bloqueio tipo venkiba, então vai aumentando o intervalo AV, aumentando, aumentando, até que existe o bloqueio. Já no 2 para 1, né? Onde a espícula, onde a onda P já cai dentro do PIVARP, já cai rapidamente dentro do PIVARP, então você vê que ela vinha sincronizando em 580 milissegundos, a hora que ela aumentou um pouquinho a frequência atrial, já caiu dentro do PIVARP, e a hora que caiu dentro do PIVARP, produziu o 2 para 1. Então, são duas formas, dois tipos de undersense de onda P que acontecem por atingir o limite superior de frequência. Outra forma de oversense de onda P é o oversense da onda T. Então, a onda P não é sentida por uma hipersensibilidade da onda T. O que acontece? A onda T é sentida no canal atrial, a hora que ela é sentida no canal atrial, ela liga o PIVARP e a próxima onda P não é sincronizada. Então, isso acontece, parece, é um undersense de P causada por um oversense de onda T. É outra causa de undersense. Agora, eu vou falar mais alguns diagnósticos diferenciais aqui de mau funcionamento, que são as tacardias nos portadores de marca-passo. A gente tem basicamente três tipos, as induzidas, as conduzidas e as mediadas. As induzidas é a atividade do sensor, cross-talk, sensibilidade muito alta, às vezes por captar mil potenciais, interferências, lembrar bem dos fatores ambientais, e os algoritmos, né? No caso, como já foi mostrado, auto-captura, o rete-smove, e as conduzidas, que são as taquiarritmias atriais, a FA, a taquiatrial, o flutter, que são todos conduzidos. E as tacardias mediadas, que elas vêm, a tríade delas é a extracístole, a condução ventrículo-atrial fora do PIVARP e o reinício do ciclo atroventricular. Bom, nesse caso das mediadas, a frequência cardíaca atingida depende do upper-rate, do PIVARP e da capacidade da via retrógrada, da via ventrículo-atrial. Bom, aqui é um exemplo de taqui induzida, né? Então, o marcapaz, você vê aqui que existe uma estimulação com aumento de uma frequência e depois a estimulação volta ao normal. Isso aqui nada mais é do que uma auto-captura. O Eduardo também mostrou um traçado de auto-captura. A taquiardia induzida, né? Aqui é a atividade do sensor. Então, o sensor acelera e produz uma taquicardia. Isso aqui, como eu falei no início, pode ser deixado o sensor muito sensível, com uma rampa, com um slope muito acentuado. Então, ele pode produzir sintomas de taquicardia e, na verdade, ser diagnosticado como taquicardia só ser a atividade do sensor. As taquicardias conduzidas, né? O melhor exemplo é a fibrilação atrial. Você vê que tem uma FA, uma atividade atrial aqui serrilhada, né? Bem, uma atividade não organizada, uma irregularidade e uma condução ventricular em alta frequência. Vou falar agora da taquicardia mediada. A taquicardia mediada, como eu falei, vamos sentar nessa figura aqui embaixo. Você tem a espícula atrial, intervalo AV, a espícula ventricular e o PIVARP. Isso vai acontecendo continuamente, até que, quando existe a descida do estímulo para o ventrículo, existe uma condução ventrícula atrial. E essa condução ventrícula atrial, ela cai após o PIVARP. Quando ela cai após o PIVARP, o que ela faz? Ela ativa o circuito de sensibilidade atrial e aí, novamente, o estímulo desce. E esse ciclo vai se perpetuando, tá? Essa é a taquicardia mediada. Bom, aqui a gente tem um exemplo onde existe... O marcapasso está comandando aqui, tem um AI, depois ele vai em VDD, vai em VDD. Uma extracístula ventricular. Essa extracístula ventricular causou a condução ventrícula atrial fora do PIVARP e começou um circuito de reentrada, caracterizando ataque imediato. Bom, tratamento das taquicardias, dos portadores de marcapasso. Ajuste do sensor, né? Reduzir a sensibilidade do sensor. Evitar as interferências. Ajustar a sensibilidade. Tratar e prevenir as taquiarritirias supraventriculares, pra gente tratar as conduzidas. E usar os algoritmos e reprogramações. Então, encurtar o AV, ativar a sensibilidade atrial diferencial, que ajuda muito nos casos do paciente que faz atividade física. ligar a extensão do PIVARP pós-extracístula pra poder evitar que essas extracístulas causem taquicardias mediadas. Aumentar o PIVARP, colocar o IAV responsivo pra você conseguir ampliar o upper rate. Pra ampliar o upper rate, não. Pra gente conseguir ter menos detecção das taquicardias no limite superior. E o mode switch, nos casos das taquiarritmias supraventriculares. Que é a reversão do modo pra que elas não se perpetuem. E por fim, o HATE SMOF. Bom, aqui alguns exemplos. O HATE SMOF, que nada mais é que um atenuador de frequência. Aqui vem a ver o marca-passo que está em VDD. Quando ele acelera a frequência, detectada a taquiardia pelo HATE SMOF, ele abandona o ritmo do paciente e comanda o ventrículo com uma frequência menor. Conseguindo evitar a instabilidade hemodinâmica. Aqui é ataque conduzido. O paciente está em DDD, ele entra em fibrilação atrial ou provavelmente que em flúter atrial. E depois reverte o modo. Ele sai de DDD e vai pra VVI e tira o paciente da taquicardia. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da seleção dos modos de estimulação. A seleção do modo visa adaptar o marca-passo ao contexto clínico do paciente e evitar a estimulação desnecessária do ventrículo. Pra isso, nós temos várias ferramentas. O modo de estimulação, pra você... Hoje nós temos algumas evidências. Tem poucos estudos clínicos, porque a evolução tecnológica avançou muito, então a gente não consegue avaliar tudo na velocidade dos recursos dos marca-passos. Temos alguns estudos, né? O CETOP, aqui no... O CETOP, o MOST, o DEBIT, que não viram diferença em mortalidade, mas foram favoráveis em relação a síndrome do marca-passa, AVC, hospitalização, insuficiência cardíaca e fibulação atrial. E considerar que os pacientes podem evoluir com BAV em 0,6% a 1% ao ano. Bom, pra fazer a escolha, né? Doença do nosso sinusal é persistente? Tem competência cronotrópica? Vai colocar o marca-passo bicameral, com a busca do intervalo AV. Se não tiver incompetência cronotrópica, não precisa ligar o R-MOD, tendo ambos com segunda opção, o AI. Se a doença do nosso sinusal for intermitente, a primeira escolha e a segunda escolha são semelhantes, e a terceira escolha é o AI. No caso dos bloqueios atriventriculares total, se persistente com DNS, sempre DDD. E em última escolha, o VVI. Se persistente sem DNS, sempre bicameral, exceto naquelas situações onde por algum motivo não foi possível, você coloca o VVI. Bom, e, sendo um bloqueio intermitente, também bicameral com busca automática do moto, busca automática do AV, e VVI, se tiver fibulação atrial. Bom, agora as evidências. Na doença do nosso sinusal, sempre bicameral, preservando a condução AV, para evitar o risco de AVC, de FA, evitar síndrome do marca-passo, melhorar a qualidade de vida. E sempre a resposta de frequência, se o paciente tiver incompetência cronotrópica. 2A. No bloqueio atrioventricular adquirido, paciente em ritmo sinusal, sempre bicameral, sempre preferido a unicameral, e nos casos de fibulação atrial, o paciente unicameral VVI. Bom, para síndrome ser carotídeo, e a resposta a 5-plicardinibitória induzida no Tilt-Teste, também o bicameral, são os de preferência. E nos pacientes com 5-p-reflex, também se for 5-p-acetólico reflex, também bicameral, e também considerar o rate drop responsa. Muito obrigado. 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 Obrigado.